Olá, bem-vindo a mais treinamento do Guia do Excel. O meu nome é Marcos Ripper e eu vou apresentar para vocês 10 dicas de como você deve programar, como você pode programar em Excel VBA. Tá bom? Então, começando o nosso treinamento, vamos ver a nossa primeira dica aqui. Dica número 1. Certifique-se da necessidade de usar VBA na sua solução. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes tudo que você pode fazer, tudo que você precisa é usar o Excel. Você pode usar fórmulas de formas inteligentes, diferentes, ou às vezes tem recursos que já resolvem situações dentro do próprio Excel. Então, se puder usar dentro do Excel, melhor. Você vai ter menos tempo, vai gastar menos tempo, né? Ver se aquilo é realmente necessário. Se de repente você vai fazer só uma vez, então se é só uma vez, de repente você também não precisa usar o VBA, por aí vai. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo que nós temos aqui. Sistema de ponto. Então, esse sistema de ponto foi feito para um cliente, por isso que eu não vou disponibilizar a planilha, né? Deixa eu abrir aqui. Até salva como o XDSM, como padrão, eu uso isso aqui. Mas ele não tem nenhuma macro dentro dele. Ele faz o que eu... Ele tem o cadastro dos horários, né? Tem os cálculos todos. Capa do documento. E o relatório. Para fazer tudo isso, eu não usei nenhum tipo de macro. Eu usei só o conhecimento de Excel normal, padrão. Então, nem sempre você vai precisar. De repente, esse aqui tem menu, tem cálculos, tem relatório. Mas ele está padronizado e utiliza somente fórmulas, tá? Então, muitas vezes a gente não precisa entender a real necessidade de você usar o Excel VBA. Quando você vai usar? Quando algum recurso do Excel seja insuficiente para o que você precisa. Quando você precisa, automatizar uma tarefa que você faz todo dia. Então, todo dia você faz aquilo ali, ou você faz muito sistematicamente. Ou uma atividade que é muito complexa, que você demoraria muito tempo. Ou nem daria para fazer em tempo hábil aquela situação. Então, nessas situações, o VBA é muito indicado. Também, de repente, se você quiser criar um sistema para você... Ah, eu preciso de um sistema de controle X na minha empresa. Eu não tenho, ou seria muito caro para construir. Então, você pode fazer também ele com VBA, tá? Então, vamos ver aqui. Continuando. Então, a primeira coisa é certificar da necessidade de usar o VBA na sua solução. Na segunda parte, use o gravador de macros. O gravador de macros, ele já faz a gravação, a criação dos códigos automaticamente para você. Em muitas situações, ele é bem útil. Quando a gente vai usar? Eu... Depende da situação, né? Se você não souber como programar aquilo ali. Ou se você quiser até para ganhar tempo, também é importante. Vou usar esse aqui. Eu tenho uma lista de preços e medicamentos da Anvisa. Tá? Ele está separado por tabs. Depende da versão do Excel. Ele vai abrir diretamente ou não, tá? Na versão que eu estou usando, ele estava abrindo diretamente. Deixa eu ver se eu, de repente, abri com o Excel 2010 para mostrar o que eu queria. Deixa eu ver. Será que esse é o Office 2007? Deixa eu ver. Só um pouquinho. Tá aqui. Vamos clicar aqui em abrir. Vou selecionar o meu arquivo. Mudar para todos os arquivos. Ctrl Shift Enter. Independente da versão do Excel, ele está abrindo assim, ó. Está abrindo já separado. Eu queria mostrar que dá para separar ele automaticamente usando o Excel. Excel, mas não deu, mas não tem problema. Vamos abrir direto, então, no Excel 2016, que eu prefiro usar essa versão. Não tem problema com aquilo ali também. Vamos voltar aqui. Então, eu vou clicar duas vezes sobre ele. Ele já vai abrir diretamente. Ah. Debreu assim. Ótimo. Era o que eu queria, mas infelizmente... Não. Para automatizar, eu sei um pouco mais... Eu tenho que mexer em algumas outras coisas. Eu queria mostrar como automatizar dentro da planilha, já. Mas vou mostrar aqui, assim, como está. Então, eu tenho essa planilha, ela está desformatada. E eu gostaria de... E todo dia eu recebo ela, por exemplo. Todo dia. Então, eu gostaria de pegar e configurar esses campos, porque... Está bagunçado, não está legal. Quero deixar negrito o cabeçalho. Quero fazer várias coisas. Então, como é que a gente faz isso? Você vai vir na guia desenvolvedor. Se não estiver ativo, você vai dar um botão direito. Personalizar a faixa de opções. E vai marcar esse item aqui, ó. Desenvolvedor. Dá um OK. E já vai aparecer essa... Essa guia para você. Então, você vai clicar aqui. Em gravar macro. Você vai escrever... LS... Local sub. Depois eu explico essa questão de normatização. Você bota como você quiser o nome, tá? Eu padronizo botar LS para dizer que é local sub. Vai ser usado só... Aqui, localmente. Local sub, por exemplo. Separar. Arquivo. Anvisa. Importante a nomenclatura para depois você saber o que você está... O que faz aquela macro. Esse é o nome dela. Essa pasta de trabalho. No caso, eu vou gravar em pasta de trabalho pessoal de macros. Por quê? Porque dessa forma, toda vez que eu abrir a oficial, vai estar liberada essa sub. Você vai poder utilizá-la. Tá bom? Esse procedimento vai estar habilitado. Vou dar um OK. Você pode botar uma descrição também. Separa o arquivo de preços de medicamentos. Vou dar um OK. Então, primeira coisa. Agora, tudo que você está fazendo, ele vai estar gravando dentro do Excel. Vamos pegar aqui, então. Peguei a lista toda. Cliquei duas vezes. Ele já ajeitou aqui a coluna para ela ficar no tamanho correto. Ah, eu não posso ficar mexendo muito, senão ele vai ficar... Ele vai estar gravando tudo isso que eu estou fazendo. Vargura da coluna. Vamos mudar para 50 essa aqui. Tá bom assim já. Agora eu quero que fique em negrito aqui em cima. Cabeçalho. Indo mais para o lado aqui. Ah, o código e o registro estão errados. E olhando. Seleciono as colunas. Botão direito. Formatar células. Número. Direito e dei um OK. Beleza? Continuando aqui. Esse aqui eu também quero que fique com tamanho 50. Ou 30 até. Ok? Esse aqui eu quero que fique com tamanho 30 também. Esse também com tamanho 30. Esses valores aqui. Eu quero que eles fiquem todos em formato de... Decimal ali. Esse formato de número aqui separador de milhares. Vai ficar tudo bonitinho. Ok? E está tudo certo. Vamos dizer que é só isso que eu quero. Tá bom? Então é só isso que eu quero, por exemplo. Vamos clicar em desenvolvedor. Parar de gravação. Visual Basic. E você vai ver que ele já criou. Na parte de macros. Aquele separador Anvisa. Está aqui todo o código fonte. Que faz tudo o que a gente fez ali. Então aqui ele está... Aquelas rolagens que eu fiz ali desnecessariamente. Estão parecendo com Active e Small Crow. Você pode apagar ele se quiser. Essas linhas. Você pode alterar. Fazer o que você quiser. E tem as formatações aqui, como a gente fez. Está botando negrito cabeçalho. Selecionou a primeira linha. E por aí vai. Então o que a gente faz com isso? Ganha tempo. Ao invés de digitar o código, ele já fez automaticamente. Está bom? Então vamos salvar aqui o personal. Vou fechar essa planilha. Salvar? Não. Está bom? E agora nós vamos abrir de novo aquele arquivo. Trishift Enter para ele abrir direto. Trishift Enter para ele abrir direto. Quando eu der Ctrl Shift A. Então quando eu der Ctrl Shift A, ele vai executar. Ou clicar em executar direto. Clicar em executar direto. Tudo que a gente tinha feito antes, de colocar as colunas nos tamanhos certos, de formatar aqui, de arrumar aqui as larguras. Tudo isso ele fez automaticamente para você. Então esse processo que era feito manualmente, agora ele já é feito rapidinho e sempre padronizado. O que é importante dizer também. Então muitas vezes a gente tem esse sentimento de, ah, será que eu fiz certo? Bom, como você programou, então ele sempre vai fazer certo. Sempre vai fazer da mesma forma. Se você programou corretamente, ele sempre vai fazer da mesma forma. Sempre da forma correta. Isso é uma característica que a gente tem em sistemas. Então ele sempre vai fazer da mesma forma. Garantindo também que a gente não vai ter um erro humano. Isso foi um exemplo super simples, né? Mas pensa que você tem um relatório e você tem que fazer resumos daquele relatório. Então, isso vai ver importância. Tá bom? Então o gravador de macros, ele já gera códigos para você que você pode utilizar diretamente. Ou de repente, ah, não sei fazer tal coisa. Não sei proteger uma planilha. Clica em proteger. Clica o gravador, proteger. Coloca a senha se quiser, né? Como você quiser. E ele vai gravar aquele código para você. Você não precisa nem pesquisar na internet. Ele já cria para você automaticamente. Tá bom? Identicamente seu código. Isso é bem importante. A gente ter um código organizado. Identar é a gente colocar ele um dentro do outro, vamos dizer assim. Uma função, ela está alinhada com a outra. Saber que há um código que está dentro de um if ou de um loop. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vai ser o 3. Deixa eu abrir o 3, né? 3. Ok. Deixa eu abrir de novo. Identar conteúdo, desenvolvedor. E aqui está o nosso código, olha. Identar é isso aqui. É deixar o código limpinho e organizado. Olha só. Por exemplo. Ele está aqui alinhado, que são as variáveis. Elas estão todas juntas. Aqui também você tem o nome. Não sei se estou falando de comentários aqui também. Ah, identar e comentar. Ok. Deixa eu botar como estava ali antes. Então, o comentário dos códigos, por exemplo. Esse aqui identifica qual é o local do arquivo. Esse procedimento aqui, ele abre arquivos delimitados com mais de um milhão de linhas. Então, se a gente não é um arquivo de texto e a gente tem que abrir ele dentro do Excel, para a gente poder editar, para a gente poder modificá-lo, esse código ele faz isso. Se tiver mais de linhas, que estoura a quantidade de linhas dentro do Excel, ele separa em várias planilhas para você e você diz onde que eu quero quebrar. Por exemplo, cada 500 mil eu quero que ele quebre e crie uma nova planilha. Então, é isso que ele faz. Então, a primeira coisa, a pessoa vai digitar o local do caminho e o caminho do arquivo. Daí, depois ele vai especificar a quantidade de linhas para separar. Depois ele vai verificar se o arquivo existe. Daí, se existir, ele vai abrir o arquivo para alteração. E depois, aqui, ele vai ler o arquivo texto. Aqui dá para ver bem a identação. Eu tenho um while, que é o loop dele, que ele está abrindo aqui, fechando aqui. Daí, depois eu tenho o código dele. Eu tenho o if aqui, o else dá para ver. O código dentro do if, o código dentro do else. Não sei se não. E aqui embaixo ele fecha o arquivo. E aqui tem outro if também. Se estiver diferente de vazio, ou seja, se eu digitei corretamente um caminho de arquivo, legal. Se não, ele vai dizer, ó, arquivo não encontrado. Não achei o arquivo. Correto? E aqui embaixo também. A identação do código está dizendo o que eu vou fazer quando ele sair, né? E se tiver um tratamento de erro, que a gente vai falar depois sobre isso. Então, um código limpo é isso. Você ter um código identado, ter um código comentado, né? Corretamente organizado, para que você possa entender e dar manutenção nele novamente depois. E para outras pessoas, para os desenvolvedores que vão dar manutenção, entenderem também o que você fez. Tá bom? Isso é muito importante. Vou fechar de novo aqui. Até eu vou executar ali para mostrar para vocês, né? Desculpa, até esqueci. Vou clicar aqui em macros. Essa aqui é ler arquivo texto, que a gente tem dentro dessa planilha. Podemos executar. Primeiro a gente vai perguntar, qual é o caminho, eu digite o caminho do arquivo? Caminho do arquivo inteiro, tem que botar. Esse é um código antigo, tá? Por isso que ele não abriu aqui para eu poder selecionar o arquivo. Acho que até tem um outro código que faz isso. Então, aqui está o caminho do arquivo. Vou dar um OK. A cada quantas linhas eu quero separar esse arquivo? Eu não sei quantas que tem lá, mais ou menos. Vamos dizer que seja a cada 5 mil. A cada 5 mil linhas eu quero separar o arquivo em planilhas. Vou dar um OK. Ele está trabalhando agora, terminou. E ele fez aqui, planilha 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. E ele gerou todos os códigos aqui, todos separados. Era exatamente assim que eu queria que ele abrisse o arquivo texto antes, que eu queria mostrar. Ele abriu tudo numa linha só. Mas não era essa aí a nossa ideia. Depois você pode usar um gravador de macros para fazer, por exemplo, isso aqui. Entidades, texto para colunas, delimitado, avançar, portabulação, é isso mesmo. Não concluir e pronto. Separou em colunas. Daí depois você pode ajustar daquela forma como a gente tinha feito antes, arrumar os códigos, arrumar tudo isso. Então, essa é uma forma de a gente usar a gravação de macros. Então, eu não vou nem salvar aqui. Ok? Acho que ele gravou em personal aqui. Aqui, ó. Esse é o código que ele fez para separar aquele arquivo texto. Tá bom? Ele selecionou a coluna A, separou eles pelo delimitador de tab, né? E depois voltou na salão. Vamos fechar tudo aqui. Vamos salvar. Vamos salvar. Tá. Identificamente seu código é isso, então. Vamos seguir. Organize seu código em módulos, procedimentos e funções. Um código bem organizado, ele vai ter... Não vai estar tudo numa tripa só, vamos dizer assim. Não vai estar tudo jogado num procedimento todo. Por quê? Porque muitas vezes você pode reutilizar o seu código. Vai ficar mais fácil de você dar manutenção. Se é uma função... Se um procedimento é sempre várias vezes utilizado, ele pode ser reutilizado em vários pontos dentro do sistema. Ele vai estar sempre padronizado, né? E também fica especialista. Eu faço, por exemplo, esse aqui vai pegar de uma planilha e vai jogar na outra. Esse aqui vai realizar os cálculos. Vai realizar um cálculo X, cálculo na planilha tal, cálculo na planilha Y. Então, vai ficar bem separado, bem organizado, para que você possa também dar manutenção de uma forma adequada. E até reutilizar esses códigos. Deixa eu ver aqui. 4. O cadastro de fornecedores é um exemplo disso. Cadastro de fornecedores, eu fiz ele... Ele está na loja lá para vender. Você tem o código fonte todo liberado lá. Se você comprar. E também tem um vídeo de 50 minutos mostrando todo o código fonte. Aqui eu só vou dar uma passada, mostrar o código fonte para vocês. Desenvolvedor. Visual Basic. Então, aqui, ó. No módulo, ele está tudo separado. Ele está tudo separado em funções. Aqui, ó. Funções e procedimentos. Então, habilita... Inserir telefone, inserir testbox, pesquisa de CEP, valida CNPJ, quociente de CNPJ, tudo isso. Então, se você vir descendo aqui, você vai ver as variáveis públicas, vai ver as funções, os procedimentos, tudo separado, porque muitas vezes eles são reutilizados também, e da forma de ficar organizado também. Esse aqui é um dos códigos que é sempre utilizado dentro da planilha. Ele habilita, desabilita, né? E por aí vai. Então, dá para ver que fica tudo organizado. Por exemplo, eu vim aqui na de pesquisa, por exemplo. Na de pesquisa também. Ele tem uma função aqui que eu... Quando eu cliquei no botão, ele vai chamar só esse aqui, ó. Vai chamar esse procedimento. E no LS Exportar, ele vai exportar os dados. no Lista e todos os dados que a gente tem aqui. Todas as situações. Tá? Então, você vai ver vários procedimentos dentro aqui. De forma que fique organizado e você saiba exatamente o que cada um está fazendo, especialista naquilo ali. Tá bom? Então, isso é importante também. Você criar suas funções e procedimentos quando a gente vai programando. Evitando assim que você tenha um código sujo, um código, uma tripa só de código. Não é legal. Vou clicar aqui. Crie tratamentos de erro. Tratamento de erro tem situações e situações. Tá? Tem vezes que você não precisa fazer realmente um tratamento de erro. Por padrão, tem empresas que já adotam você sempre usar o tratamento de erro. pode ser pra você. Pode ser que seja necessário. Tá? É... É legal padronizar, tá? Vamos clicar aqui. Sim, cobrei o arquivo com mais de um milhão de linhas. Aqui ele tem um tratamento de erros. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer um tratamento de erro, você vai dizer assim. On Error, GoTo. Ou seja, esse On Error, GoTo, ele vai dizer assim. Quando acontecer um erro, vai para... tratar erro, você bota o nome que você quiser, né? O tratar erro, ele vai ser sempre executado depois de um sair. Você tem que dar um sair, um exit sub. Tem que ter um outro GoTo, vamos dizer assim, né? Pra sair. O GoTo não é muito utilizado em programação dentro do VBA, tá? Eu sou totalmente contra. Mas, nesse caso, o tratamento de erro é a forma que a gente tem pra fazer o tratamento de erro dentro do VBA, tá bom? Então, se acontecer um erro, o que ele vai fazer? Dê um erro aqui dentro. Um Error, GoTo. Qualquer erro, de qualquer tipo aqui na programação, ele vai cair aqui. Houve um erro na leitura do arquivo. Vai sair, GoTo, sair, que é esse aqui. Vai dar um exit sub. E daí vai sair fora. Por que que tem esse resumo aqui? De repente, eu tô depurando. Daí eu cliquei aqui. Depois a gente vai ver isso. Vou depurar aqui. Eu posso dar um resumo e ele vai voltar na linha onde ele estava debugando. Isso é bem importante também. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, vou fechar ele aqui. Desenvolvedor, macros, vou dar um executar aqui, direto, ver aqui o texto. Até vou marcar ele aqui. Deixa eu te ganho tempo. Depois a gente fala sobre isso. Agora vai a macros, executar. Agora eu não vou colocar a caminha do arquivo. Não, coloquei. A cada quantas linhas separaram o arquivo? Ah, não. Ah, não. Tem que botar o arquivo. Desculpa. Daí deu um cancelário ali. Quando deu um cancelário, já foi pro erro, direto. Ou seja, deu um erro em algum tipo de um, alguma linha do código aqui. Então ele vai aparecer essa mensagem, houve um erro na leitura do arquivo. E agora ele vai ir direto querer ir pro GoToSair. Não, mas eu quero olhar onde é que ele deu erro. Vim no resumo de um F8. Ele vai dizer aqui, ó. Quando deu o input box, ele não retornou uma quantidade de linhas, ele veio vazio. Então quando ele tentou inserir nessa variável que é long, ele deu erro. Simplesmente deu erro. Se eu der um F8 de novo aqui, ele vai mostrar de novo o valor que você vai poder digitar e daí pode continuar. Se eu não cancelar, ele vai cair de novo no resumo, no GoToSair. Isso aí, Exit Sub. E acabou o procedimento por aqui. Tá bom? Então é isso. Então a gente sempre é bom usar um tratamento de erro, principalmente quando tem uma interação, tá? Porque você vai explodir um erro pro usuário. por exemplo, se a gente não botasse isso, não tem GoToSair, não tem um erro mais. Pronto. Não tem mais um erro. Vamos clicar de novo, vamos fazer de novo, ver o que vai acontecer. Das duas, uma. Ou não vai aparecer nada. Ah, tem que cancelar aqui. Tá vendo? Ou vai aparecer isso aqui. Tipos incompatíveis. Quer dizer, puxa, e aí o usuário vai olhar isso e é aí. Não vai entender, certo? Você pode clicar em depurar e daí você vai ver onde é que tá o erro também. É claro que isso aqui é pra você, não pro usuário. Principalmente que você vai, pode proteger teu código e daí o usuário não vai conseguir ver isso aqui também. E ele também não vai entender isso que você escreveu. Vamos dar um fechar aqui. Usuário padrão, digo, tá? Usuários que já sabem programar. Aquele tratamento de erros. Então, utilize o immediate. O que é o immediate? O immediate é aquela janela de imediato que fica debaixo do VBA. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O immediate, ele fica aqui embaixo, olha. Vou abrir o código, vou habilitar. Esse aqui é um planilho que valida a lista de e-mails, sabe? Você vai digitar a tua lista de e-mails e ele verifica se o e-mail é válido ou não. Bota uma função que foi criada, tá? Clica em desenvolvedor. Aqui é a nossa função. O immediate é esse cara aqui embaixo, olha. Certo? Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? Por exemplo. Deixa eu estar bloqueado, não tá. Então, por exemplo, eu posso escrever códigos aqui e ele vai imediatamente ser executado. Por exemplo, active cell ponto value igual a 1. Então, a célula ativa recebeu o... recebeu o 1 ali, por exemplo. E assim você pode perguntar também, por exemplo, eu quero saber o que tá escrito na... h8. h8 ponto value. Você vai dizer, olha, h8 ponto value e tem isso aqui escrito. Então, se basta botar uma interrogação na frente, ele já vai aparecer automaticamente. Então, qualquer código que você tiver aqui, você pode dar uma interrogação para saber o que ele vai retornar, o que ele vai fazer. O que ele tá retornando de valores, né? E se você executar diretamente, sem interrogação, ele vai executar o código mesmo. Isso pode ser um procedimento, pode ser uma... que você escreveu uma sub, qualquer coisa. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, imediat é isso. O que mais que a gente pode fazer aqui imediat? Você pode clicar aqui, ó. E pode arrastar ele para fora. E daí você pode trabalhar com ele aqui, ó. Por exemplo, eu tô vendo agora o meu código. Eu vou ocultar isso aqui. Eu vou puxar para o lado aqui para o meu outro monitor. Né? E aqui, olha... Opa! Ele ocultou. Ok. E agora eu posso pegar e passar debulgando ele aqui. Então, você pode depurar, fazer o que você quiser aqui. Um código tá imediatamente verificando se a tua programação tá correta. Se eu clicar duas vezes sobre ele, ele vai voltar para a janela de... O meu código vai ficar preso aqui embaixo novamente. Tá bom? Deixa eu ver. Ok. Deixa eu... Não sei o que eu vou debugar no próximo. Tá. Então, aqui a gente só para... para mostrar. O debug... Vamos dizer que eu vou executar uma daquelas... funções aqui, ó. Eu vou executar esse cara aqui. Deixa eu apagar todos aqui, só para... ele não ficar fazendo vários ali para mostrar. Eu vou marcar esse cara aqui. Né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Deixa eu ver até se não tem uma aula. Deixa eu ver um pouquinho, tá? Para ver se eu não estou passando. Ah, já tem sobre breakpoints. Eu estou avançando no código, não era... Minha ideia. Tá? Depois a gente vê isso com relação a isso, tá? A gente pode até ver no código como é que ele funciona isso aqui. Vamos dar um fechar aqui. Tá? Então, sobre... Então, era isso sobre validação. Vamos fechar aqui. Desculpa, sobre validação não. Sobre immediate. Tá bom. Então, utilize o debug.print. O que que o debug.print faz? Ele vai imprimir tudo que ele está sendo executado de código dentro do immediate. Vamos ver isso como é que funciona na prática. Então, eu estou aqui. Desenvolvedor. Essa função, ela encontra planilhas vazias. Ela vai imprimir as planilhas vazias. Vamos botar mais umas aqui. E essa aqui tem alguma coisa. Tá bom? E as outras não. Ele vai ter que listar as outras. Vamos dar o F8 aqui. Eu botei esse código aqui embaixo. Olha. Debug.print plan... Ele é plan name. Ele vai pegar e vai imprimir aqui embaixo na verificação imediata o nome das planilhas que estão vazias. Vamos dar um F8 aqui. Vai entrando o loop das planilhas. Olha. E vai começar. Toda vez que ele cair aqui no debug.print, olha. Ele vai imprimindo para você. Ele está mostrando todas as planilhas que estão vazias e apenas elas. A 3, por exemplo, que não estava vazia, ele não apareceu. E assim você tem um código sabendo exatamente quem entrou no loop. sabendo exatamente quem foram os códigos que foram executados dentro do loop. Isso facilita bastante quando a gente vai depurar códigos. Vou apagar aqui o que está escrito. Vou dar o F5 e você vai ver que ele executa também. Não precisa ser passo a passo. Não fechar aqui. Não. Pronto. Então, utilize o debug.print quando for necessário. Criar breakpoints e debugar passo a passo comparando com a planilha. O breakpoint serve para você criar pontos de intervalo onde você vai parar o teu código. Quando chegar aqui eu quero que você pare. Para que fazer isso? Para você ver se ele vai executar corretamente. Isso é bastante importante. É uma parte importante da depuração de código. Principalmente em códigos grandes ou quando você tem um erro. Para você saber o que aconteceu. O que está acontecendo. Para corrigir códigos. E até para validar ele também. remover mesclagem de células com o VBA-XL. O que não dá para fazer com o XL? Por exemplo. Eu tenho um monte de células mescladas aqui. Vamos dizer que eu tivesse. Eu tenho célula mesclada aqui. Tenho célula mesclada aqui. Tenho célula mesclada aqui. E eu quero que ele seja desmesclado. Poxa, eu ia ter que vir um por um e vir aqui e desmesclar todos eles. Então, foi feito um código para fazer isso. Clicar aqui. Função para remover as mesclagens de células. Selecione a área. Aplique o procedimento. As células foram desmescladas. Ok? Esse procedimento é bastante simples mas ele é bastante útil também. Então, tá. Então, toda vez que ele achar uma mesclada eu quero que ele pare. Então, eu só vou clicar aqui no canto. Olha, é só simplesmente isso. E você pode criar quantos breakpoints você quiser. Tá. Eu vou criar um só para mostrar para vocês. Eu vou selecionar a área que eu quero que seja desmesclada. e agora eu vou dar um F5. O F5 ele já vai executar todo o código diretamente. Ele parou onde eu queria que ele parasse. Então, ele parou e aqui eu consigo ver por exemplo qual é o endereço da célula. Veja, apareceu teu nome. Nome. Então, ele já achou uma ali. Deixa eu ver o endereço dela. Então, na A1 ele está dizendo Ah, tá. É porque ele vai pegar todas as células independente se está mesclado ou não. Daí ele vai desmesclar todas, independente. Ele nem verifica se está mesclado. Tá. Então, foi feito há um tempo e eu não poderia verificar. Mas ele não está verificando. Então, cada vez que ele entrar para desmesclar uma célula ele vai pegar e vai parar aqui dentro. Né. na F8 e ele vai cada vez ele vai desmesclando aqui. Tá bom. Vamos parar esse aqui. Então, é isso que ele faz. Vou dar o F5 para soltar ele aqui só para mostrar como executou corretamente. Tem que selecionar tudo, né. Ok. Eu desmescluo aqui as células, né. Aqui nós tínhamos mesclado. Vou fechar ele aqui. Deixa eu mostrar para vocês o depurar no outro aqui. Nós estamos nos vendo acho que era esse. Ah, não. É validação de e-mail, né. Desculpa. Melhor para a gente ver. Então aqui, eu vou clicar em desenvolvedor visual basic e vou marcar aqui dentro. Eu vou marcar onde eu quero que ele pare. Eu quero que ele pare aqui. Vou fechar a janela de immediate. Se você quiser que eu pareça de volta. Se você quiser que eu pareça de volta. Achei control-g, se eu aparece. Control-g ele volta ao immediate, tá. Então tá. Eu quero que ele pare aqui. Quando ele começar a fazer, eu quero ir depurando para ver o que ele está fazendo. Vou apagar esses códigos aqui, só para ele não ficar fazendo um monte. F2 e ENTER. Então ele entrou no nosso código aqui. Então no nosso código ele vai começar a verificando aqui, ó. Passo a passo, vou dar um Shift F8 para ele ir passando. Para ele não entrar em nenhuma outra função. Ou um F8 também nesse caso, porque ele não tem outras funções. Tá fazendo array ali de... Para verificar se acha o arroba, né. Daí ele tá verificando se o e-mail é válido a partir das situações que ele acha aqui. Se tem ponto, se ele tem o ENTER que tá dentro, se tem numérico. Cada situação ele tá pegando caractere por caractere daquele item ali. Que tá entrando no loop ali. Ok? E agora ele vai pegar o próximo e vai validar um por um também. Para ver se tá tudo certo. Né? E assim a gente consegue depurar para saber exatamente onde tá acontecendo o que ele tá fazendo. Qual é o erro que ele tá dando, se ele tiver algum erro, alguma situação que ele tá fazendo ali. E se por último, se ele tiver válido ou não, ele vai retornar. Tá válido. Ok. Um F5. Soltar ele aqui. Vou desmarcar, um F5. Ele não salva esses breakpoints, tá. Se você fechar agora o Excel e abrir de novo, e eu tivesse um monte de breakpoints, ele ia perder todos. Tá? Isso é importante de você saber. Eu vou fechar ele aqui agora. Ele fez isso porque ele já tava com uma tabela, tá. Por isso que ele pegou e entendeu que era para colocar as formulas aqui. Vamos fechar aqui então. Vou voltar. Tem um breakpoints e debug passo a passo comparando com a planilha. Então se fosse o caso ali, você podia ir divulgando e verificando se aquilo que você mandou fazer, tá acontecendo na planilha. Deixa eu ver aqui. Com mais de um milhão de linhas, canais de fornecedores. Foi aquele que a gente tinha feito, mas eu acho que eu salvei ou não salvei? Esse aqui, né, que a gente tinha feito. Eu salvei. Ah, salvei. Vou abrir de novo aqui. Aqui, vou abrir, procurar. Já tá até aqui, ó. Vou procurar aqui, né? Então eu vou abrir aquele arquivo texto e vou executar aquele procedimento que a gente criou da Anvisa. E nós vamos debulgá-lo passo a passo. E ver o que ele tá fazendo. Desenvolvedor. Visual Basic. Desenvolvedor aqui, né? O personal que a gente tinha aqui. Eu vou marcar ele aqui. E nós vamos ver passo a passo o que ele tá fazendo. Ok? Reduzir um pouquinho ele. Pode executar direto por aqui, tá? Vou dar um F8. Então, F8, ele vai começar a fazer as coisas, ó. Selecionar todas as células. Dá um fit pra ajustar todas. Lá 4, selecionar a 4. Ele vai rolando a barra algumas vezes ali. A3, 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 D3. Seleciona tudo. Altera o tamanho, largura. Seleciona a linha 1. Vaca bold. Passa. D e F. Seleciona. Aqui, ó. Muda o formato deles. F2. Seleciona. Seleciona a coluna G. Muda o tamanho. Seleciona a coluna H. Muda o tamanho. E assim ele vai fazendo. Agora ele vai ajustar aqui também. Ó. Os valores. Todos. E passando pro lado. Rende a 1. Seleciona de novo o rende a 1. E sai da sub. Tá. Então assim é muito importante você debugar. E você ver se o código que você fez. Tá sendo executado de forma correta. Esse aqui é um exemplo super simples. Mas se fosse mais complexo. Com certeza ajudaria muito. Ajuda muito. Bom. Então é isso. Nove. Guarde suas aplicações e códigos organizadamente. Então a medida que você vai evoluindo no VBA. Você vai criando novos códigos. Guarde esses códigos. Guarde essas aplicações. Que muitas vezes você vai utilizar ela lá pra frente. Pra abrir arquivos texto. Pra... N situações. N situações. Você vai acabar criando seus próprios códigos. Pegando WTAC de internet. De livro. De vídeos. Então guarde esses códigos que você achar interessante. Sejam importantes pra você. Porque uma hora você pode acessar. E daí você pode localizar eles. Mais facilmente. Desafios. Bom. Desafios também é uma coisa muito importante. Se você tiver alguma coisa. Que você tem uma situação. Que precisa resolver dentro do Excel. E é muito difícil. E tal. Não perca. Não perca seu foco. Tente. Tente sozinho. Procure na internet. Procure em livro. Fale com o pessoal de blogs. Aí tem de Excel. De VBA. O nosso. Pode entrar em contato com a gente. No Guia do Excel. No nosso fórum também. A gente tenta ajudar sempre. Né. Desafios. Sempre procure evoluir. Que você vai criar. Sempre cada vez mais. Conhecimento pra você. Tá bom. Se você ainda não conhece VBA. Se é uma coisa bem importante. Esqueci de botar aqui. Porque isso aqui. É só um código pra quem. Já conhece VBA. Pra quem já programa. É que o primeiro. Antes de programar VBA. Se você não sabe programar. Primeiro você. É bom que você aprenda. Lógica de programação. Porque a lógica de programação. Ela é a base. Pra qualquer linguagem. De programação. E VBA. É uma linguagem de programação. Né. Então. Você precisa. Aprender lógica de programação. Pra poder programar. De forma correta. E adequada. Né. Então. Não é. De preciosismo. Você pode sair programando VBA. Poderia. Mas você não vai ter o fundamento. Do. Da lógica de programação. Vai sentir falta. Com certeza. Tem muita coisa que você não vai. Entender. É bom que essa lógica. Seja muito apurada. Tanto que a. A primeira cadeira. Tem lógica 1 e lógica 2. Dentro de qualquer faculdade. De programação. Né. Então. É uma das coisas mais importantes. Dentro de programação. Você pode aprender qualquer linguagem. Mas sempre. A lógica de programação. Vai estar presente. Ok. E VBA. Então. O VBA. Também. Passo a passo. Se você quiser aprender. VBA. A lógica de programação. Em VBA. Não aprendeu ainda. Entra. Entra na nossa loja. Loja. O VBA. Do 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 VBA. Veja o nosso curso de VBA. Tá bom. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula. Meu nome é Marcos Ripper. Se você gostou desse vídeo. Dá um like por favor. E se não assina o nosso canal. Assine. A gente sempre tenta fazer um conteúdo relevante para você. Sobre Excel. Sobre VBA. E toda semana a gente está criando novos. Tá bom. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse treinamento. Valeu. E até a próxima.